Mais ofertas pra você aproveitar aqui no Shopping Seu Mar, onde você encontra tudo em móveis. Tem estacionamento, tem lanchonete, você vem com a família inteira e faz a festa, porque promoções que você não pode nem imaginar em perder. Aqui não é só móvel, não tem objetos de decoração, tem luminárias também, que eu te mostro agora. Essa é a Montalto, onde você encontra, olha, esportes variados. Esse que eu tô te mostrando aí, ó, tá vendo só agora? Este aí, com duas lâmpadas, pode ser preto ou então branco, a vista você paga 238 mil cruzeiros, tá bom? Então, luminárias de diversos tipos, pra todo tipo de decoração, você encontra na Montalto, aqui do Shopping Seu Mar. Aqui já é uma outra loja, que eu te mostro agora, que é a Hugo e Companhia, tá? Onde você encontra também conjuntos de estofados, mesas de jantar, são móveis de qualidade. Essa mesa que você tá vendo agora, oitavada, com o tampo de vidro, mais quatro cadeiras em mógano natural, inglês ou castanho, com brilho ou fosco, se você quiser, pra pronta entrega, dois pagamentos de 4,415. E tem muito mais coisa pra você conferir mesmo. Eu vou te mostrar agora uma outra loja, tá bom? Porque aqui são várias opções, em oferta, em promoção, pra você comprar. Aproveita, final de ano, Natal tá aí, você compra, faz uma super compra, e compra na maioria das lojas aqui, do Shopping Seu Mar, direto do fabricante. Agora tem uma loja aqui, olha, super legal, cheia de enfeites, pra você que quer comprar enfeites de Natal. Tem vários modelos, olha aqui, olha essas árvores de Natal, cada uma, uma mais bonita do que a outra. Mas o que eu te mostro na promoção, é, tá vendo aqui, ali atrás, ó, que é um armário oratório. Essa é a Iglesias, ele é todo trabalhado em módulo, com duas portas, mais quatro gavetas, em dois pagamentos de 1,850. Vem aproveitar mais essa promoção aqui do Shopping Seu Mar. A promoção vai até sabadão, amanhã, de 10 da manhã, até as 7 horas da noite, na Avenida Ibirapuera, 3303, em Moema. E o telefone pra qualquer contato é o 2417733. Pensou em móveis? É claro que você tem que vir correndo pro Shopping Seu Mar.